Estamos fugindo, está todo mundo fugindo do pub Ali está aqui o suspeito, aquele pequenininho de 3 anos Está todo mundo fugindo, ó, a porta é pra lá Ali, dá uma olhada lá Vocês querem ir aí pra lá? Tudo errado, viu? Eu tenho que ser um guia bem pago, viu? Ah, todos vão fugindo A porta é ali, ó Estamos no castelo no País de Gale Aí, filma aí, ó Ó o ônibus aí de viagem, de turista Aqui, ó Estamos no País de Gale, Wales E aqui é assim Então, é o seguinte Vai entrar em outro lugar e não vai pagar a conta Já é o segundo lugar que entra e não paga a conta Ó lá, ó lá Está entrando mal Essa família me arruma confusão Até o dia 9 a gente vai ficar preso aqui na Inglaterra Se não voltar para o Brasil, já sabe que está preso Ah, espera aí Eu estou filmando, filho Aí não dá A foto com o filho Marc Ah, desculpa, desculpa Está ensinando Estamos gravando, está gravando tudo, ó Não vai entrar aqui sem pagar, hein? Você já fez lá no pub Olha o castelo lá, ó Olha o castelo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não pode entrar mais Não, desculpa Não, tem que pagar Ah, mas sempre teve que pagar Não, senhor, para ir daquela situação Agora pagamos, pagamos Não, senhor, entrou para te explicar Não, pagamos, sim Agora eu pergunto se eles querem entrar, se eles não querem Eu disse que não, mas já falou Não, não tinha acordado Tá bom, vocês sabem Não, vocês não iam pagar, né? Vocês iam pular o muro, né? Já fizeram lá no estádio? Você pensa, tá tudo gravado, gente Tá tudo gravado Aqui grava tudo Para mostrar para a família inteira Ô, Gilberto Aí na Indaiatuba Vou contar tudo que eles fizeram aqui, viu? Viu? Ó, estão pulando Não paga o cor